Inconfidencial Repórter Inconfidência Publicada hoje no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte Uma mudança no decreto de reabertura dos setores que tiveram um funcionamento alterado ou suspenso durante a pandemia A novidade permite o retorno das atividades presenciais em escolas de ensino médio As instituições de ensino poderão funcionar de segunda a sábado sem restrição do horário Os protocolos para esse retorno, de acordo com a PBH, já foram publicados no portal da Prefeitura Para permitir a volta das aulas presenciais do ensino médio, é usado como referência um índice chamado de matriciamento de risco Hoje ele está em 85% Para o retorno das atividades do ensino superior, o NL deve ser de no mínimo 91% A Receita Federal abre daqui a pouco, a partir das 10 horas, consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 Também foram incluídas restituições residuais de exercícios anteriores O crédito bancário será realizado na sexta-feira da semana que vem, no valor total de 5,8 bilhões de reais Ao todo foram contemplados cerca de 5 milhões e 100 mil contribuintes Para saber se teve a declaração liberada, a consulta pode ser feita no site da Receita na internet Ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os sistemas Android e iOS Previsão do tempo O ar frio ainda contribui para a formação de geada em áreas isoladas do sul de Minas Com destaque para a Serra da Mantiqueira E com exceção da faixa leste, a previsão é de mais um dia com baixos níveis de umidade isolativa do ar no período da tarde Tempo estável em todas as regiões do estado Em Belo Horizonte, dia de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e temperatura máxima de 24 graus Informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia Repórter Inconfidência, redação Gustavo Abreu, apresentação Emerson Ruiz Cuidar uns dos outros é essencial E para cuidar de quem precisa seguir trabalhando por nossa água Sua participação é importante Você pode ajudar fazendo a auto-leitura do seu hidrômetro E para cuidar de quem precisa seguir trabalhando por nossa água